Essa música aqui é pro povo brasileiro, que tem vontade de falar isso daqui, às vezes fala, mas ninguém ouve. Então, vamos cantar junto assim, ó. O candidato na próxima eleição, de novo não, de novo não, o povo tá cansado de cantar repetição. Faz promessa pra saúde, o doente já morreu, melhorar a educação, em merenda apareceu, o transporte vai ser bom, isso não aconteceu. Troca voto por promessa, e o trouxa aqui sou eu. Acredito não, acredito não, precisa ter mudança na próxima eleição. Acredito não, acredito não, precisa ter mudança na próxima eleição. Vamos comigo! De novo não, de novo não, sou mesmo candidato na próxima eleição. De novo não, de novo não, o povo tá cansado de cantar repetição. Faz promessa pra saúde, o doente já morreu, melhorar a educação, em merenda apareceu, o transporte vai ser bom, isso não aconteceu. De novo não, de novo não, o povo tá cansado de cantar repetição. De novo não, de novo não, de novo não, o povo tá cansado de cantar repetição.